E aí E aí E aí E aí E aí Olá galerinha do YouTube, sou o Edervaldo de novo, a bola do canal Zé Comé da Resenha Mais um vídeo aqui pessoal, mostrando aqui a natureza aqui como está ficando pessoal Aqui é diretamente da Paraíba Aqui de queimadas, aqui na Paraíba aqui no município de do Zumbi, município do Zumbi Zumbi aqui na Paraíba pessoal, aqui em queimadas Paraíba Está ficando lindo pessoal, olha a natureza como está ficando pessoal Show de bola do YouTube Galerinha topada mesmo Aqui é direto do zumbi aqui pessoal Aqui de queimadas, aqui na Paraíba no sítio do Zumbi Aqui diretamente de queimadas Paraíba, um agir como está aqui de flor já ficando pessoal Está ficando show de bola mesmo pessoal Está ficando bastante lindo a natureza pessoal Ficando lindo de verdade mesmo pessoal Coisa show de bola do YouTube Caixinha de coco catolé pessoal Caixinha de coco catolé pessoal Caixinha de coco catolé Caixinha de coco catolé Olha aí pessoal, show de bola pessoal Que é direto aqui do município de queimadas aqui Aqui no zumbi aqui Aqui no zumbi aqui Queimadas paraíba pessoal Lá de frente que vocês podem ver ali é o zumbi Isso aqui ó Isso aqui é no município de queimadas Isso aqui no zumbi Diretamente aqui da Paraíba Para todo mundo aqui pessoal Mostra na natureza como está ficando aqui Na Paraíba pessoal Olha aí pessoal O ida é o anji que está ficando tudo Já está ficando tudo florido pessoal Como vocês podem ver ó Olha pessoal, meio de mundo aí que está ficando de flor pessoal Que benção de Deus pessoal Que benção de Deus pessoal Aqui é do zumbi pessoal Aqui na Paraíba pessoal Aqui no município de queimadas Paraíba Aqui no Paraíba PB né PB pessoal Vou dar um giro aqui Mostra para vocês como está ficando a natureza pessoal Aqui tem uma enferma muito linda pessoal Abençoada de Deus pessoal Abençoada de Deus pessoal Aqui para as abelhas aqui está ficando ótimo Maravilhoso Está ficando a benção de Deus pessoal Está ficando a benção de Deus mesmo pessoal Coisa linda, coisa topada mesmo pessoal A Siriema está cantando pessoal Os passarinhos tudo contento pessoal Quando chove as vezes os passarinhos tudo alegre Alegremente pessoal Isso é uma benção de Deus pessoal Uma benção de Deus mesmo Chuvinha sempre é bom, sempre é bem vindo pessoal É uma benção de Deus pessoal Uma chuvasinha Olha pessoal, show de bola do Youtube Ali embaixo tem uma sabiá Ela tomando banho ali embaixo Ali embaixo tem uma sabiá Ela tomando banho ali embaixo É, olha lá dentro Deixa eu ver seu foco lá Olha pessoal, a sabiá tomando banho ali embaixo Na caçinha, chuva agora pouco pessoal Como vocês podem ver lá Ela está tomando banho ali na água pessoal Aqui vem a sabiá pessoal Aqui vem a sabiá pessoal Ela está correndo lá em cima da pedra Voou, ó Ó, foi-se embora Coisa top do Youtube Show de bola A natureza está ficando linda Ficando bela pessoal Os passarei tudo alegremente pessoal Estão ficando tudo alegremente Chuva aqui na Paraíba Graças a Deus está chovendo aqui na Paraíba Pessoal Uma benção de Deus pessoal Uma benção de Deus mesmo A gente somos nordestinos Bota o enroçado dentro da gente Para plantar Para colher os nossos alimentos Né pessoal Olha pessoal Como está ficando aqui verde pessoal A natureza pessoal O isangico pessoal O isangico pessoal Ficando tudo florido Graças a Deus Aí serra aqui ó Como está ficando maravilhosa pessoal Sariema tudo contente Aqui embaixo na ivagem Aqui é uma serra pessoal Meio da serra aqui Aqui no sítio Aqui no sítio de queimadas aqui No sítio zumbi pessoal Aqui diretamente na Paraíba Para todo mundo pessoal Aqui de frente é o povoadozinho aqui pessoal Aqui no zumbi aqui pessoal Como vocês podem ver pessoal Aqui no sítio de queimadas Aqui na Paraíba pessoal Mandar um abração aqui para o meu amigo Pretinho aqui no zumbi Pretinho Gê Seu Biltuta Os passarinhos todos tomando banho aqui embaixo Olha lá Tomando banhezinho aqui ó Está abrindo o oito só agora pessoal Mandar um abraço aqui para o meu amigo Lilio Lilio aqui no zumbi Seu Biltuta Meu amigo Pretinho Naldete A esposa dele Naldete Dando Naldete Para a mãe Dando Naldete e Dando a Maria Está ficando linda a natureza pessoal Aqui de frente já pegando Campina Grande pessoal Como vocês podem ver lá ó Ali de frente é Campina Grande pessoal Está nubrado pessoal Dando um giro aqui para vocês verem ó Não dá para chegar lá direitinho não pessoal Está nubrado o tempo aí Não foca bem não pessoal Olha lá É Campina Grande lá de frente lá ó Ali é o centro de Campina Grande pessoal Está ficando lindo pessoal Bonito pessoal de novo pessoal Maravilhoso pessoal Show de bola aí do Youtube Diretamente aqui da Paraíba Aqui direto no Nordeste Paraibano pessoal Mais um vídeo para postar no Youtube Hoje Dia 26 de Hoje é Hoje é 12 né É do meio 12 né já estamos 12 do Do 1 de 2021 né Mais um vídeo aqui pessoal Aqui direto aqui Diretamente aqui do zumbi aqui Aqui no município de queimadas Aqui na Paraíba pessoal Está ficando maravilhoso a natureza pessoal Maravilhoso mesmo Está ficando topado aqui a natureza pessoal Show de bola aí do Youtube Aqui é diretamente da Paraíba No Nordeste Paraibano pessoal Dando um giro aqui ó Dando um giro aqui ó Vocês vêem a natureza como está ficando pessoal Ficando lindo de verdade pessoal Dando um giro aqui pessoal Vocês vêem ó Aqui é a serra abençoada de Deus pessoal Queimadas aqui na Paraíba pessoal Show de bola do Youtube Em gostar dos meus vídeos aí pessoal Se inscreva Deixa aquele velho likezinho Aquele velho comentário Não se esquece de apertar lá no sino de notificação pessoal Para quando postar o vídeo Vocês vão ver lá meu vídeo lá Assistir de novo pessoal Para ajudar meu canal a crescer pessoal Se vocês puderem ajudar aí ajuda Agradeço a todos vocês que são inscritos no meu canal E não inscritos também Agradeço de coração mesmo pessoal Agradeço a todos vocês que estão me ajudando Dando aquela força velho Muita grande Aquela força muito grande mesmo Cada vez está crescendo mais o canal Vai ter muito vídeo bacana pessoal Aqui no meu canal Na natureza Tirando mel de abelha Pegando abelha É desse jeito É desse jeito Fazendo a divisão das abelhas Eu sempre gostei de mexer com as abelhas pessoal Fazendo um vídeo aqui bacana Para vocês verem aqui a natureza como está ficando pessoal Show de bola do Youtube Uma benção de Deus pessoal Está ficando aqui a natureza pessoal Espero que vocês gostem do meu vídeo aí Se inscreva aí no meu canal Dá aquela velha forçazinha pessoal Dando aquela força aí para crescer cada vez mais o canal Compartilhe com os amigos Compartilhe com os amigos aí meus vídeos Agradeço com o coração Todas vocês aí Que é inscrito e não inscrito pessoal